Música Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês aqui é o professor Marcos Cunha. A professora Cícero, tudo bem com vocês? Legal. Pessoal, hoje nós estamos aqui para deixar um pedido todo especial para você, nossos queridos alunos do quarto A e do quarto B. Nosso recado é uma mensagem, uma mensagem de fim de ano, uma mensagem de esperança, para que, em 2022, nós tenhamos um ano de paz. De saúde e de confiança. E também de agradecimento. Agradecer pela parceria que tivemos, agradecer a você, papai, a você, a mãe, a você, o familiar, que fez o seu ano de presente, junto conosco. Sem a sua parceria, não tinha nada possível. E nós temos os resultados, resultados imediatos, as crianças que são felizes, as conquistas, nós também, né? Por realizar o nosso trabalho e a gente alcançar o nosso objetivo, que é fazer o seu filho desenvolver cada dia mais. Eu agradeço a vocês novamente e eu quero que tudo de bom venha acontecer no ano de 2022. E aqui o meu beijo. Que Deus abençoe a todos. Legal, amado. A gente não se emociona, pessoal, claro que sim, né? Então, mas eu deixo aqui um forte abraço para você, papai, mamãe, família, tudo aquilo envolvido. Principalmente a nossa parceria, pessoal. Mas pela fé, ela é, porque você faz parte. Sabe? Você está dentro dela, junto conosco. E não são só os professores, são os funcionários, são a gestora, são vocês que estão aí atrás desse vídeo. Então, olha, fica aqui a minha gratidão de fazer esse ano maravilhoso para todos nós. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu vou desejar para vocês. Que o Papai do Céu possa realizar sonhos e desejos para todos. Feliz 22! Feliz 22! Tchau, tchau! Natal é alegria, é Jesus no coração, por isso noite e dia vou cantando...